Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Gigi e suas dolas, hoje eu vim gravar mais um review pra vocês e hoje eu vim mostrar as irmãs divias da linha de Rainbow High, que eu já mostrei das coleções principais pra vocês, não é mesmo? Mas aqui chegou a vez das gêmeas que eu comprei pelo Tinder Mia, fui taxada porque, né, enfim, a vida é triste, mas fui taxada, mas enfim, com a parada da Jetty até que não foi, foi um rim, então, enfim. Aqui está a caixa, se você tiver curiosidade de como, de ver, né, mais ou menos, né, eu ia falar abrindo, mas eu não abri, eu fiz uma live com as gêmeas lá no Instagram, então sempre que tá chegando uma boneca nova, eu tô tentando fazer uma live lá, aí lá ver com antecedência o que que está rolando. E eu ainda não aprendi a usar essas duas lâmpadas, tudo bom, mas aí agora a câmera não vai ficar bamba porque eu coloquei eles como, né, um tipo de suporte. Bom, aqui está a caixa das irmãs divias, que com barulho de obra, não é mesmo? Mas elas também, como eu posso dizer, é bem simples. É, basicamente, ela tem o formato do caixote dos sapatos delas, então não é nada, é um quadrado isso aqui, mas enfim. Aqui temos o L'Oreal Divias, que é a ruiva, e temos o Holly Divias, que é a azul. Basicamente é pra diferenciar os nomes, não confunda com a Holly de, é, Holly Pop de Wetterheim. Bom, o fundo da caixa em si, temos aqui essa parede de caixas em branco, ó aqui, bem legal, na verdade, mas aquilo é só um 3D mesmo. E aqui é onde ficavam as bonecas, a parte transparente, aqui é onde ficavam os caixotes, tudo rasgado, tudo bom. E o fundo é o degradê do acuíris, do rosa pro roxo, bem bonitinho, bem brilhante, tudo muito bonitinho. Aqui na lateral é escrito Rainbow High, e aqui tem o símbolo de gêmeos aqui, tudo bom. Mas não sei se elas são seguidas de gêmeos ou só tem uns gêmeos ali. E ali temos o selo de edição e série especial, special edition, porque cada Rainbow High é special edition, toda boneca merece ser uma special edition, então não é aqueles negócios de toda mulher especial, então toda boneca é uma special edition, respeito. E aqui em cima, collect the rainbow, coleciona o acuíris, como se fosse fácil. E aqui de baixo temos o negocinho dourado que veio na Jet também, que vocês viram na caixa da Jet, mas como podem ver, na minha só veio duas, né, porque aqui em cima já veio 100, me perguntam o que raios aconteceu, e aqui em baixo, YouTube também. Então se acessar o YouTube, pra abrir a caixa é por cima mesmo, tem a alcinha, tudo bom. E aqui tá a artwork das duas, linda, maravilhosa, a artwork dessas meninas. E aqui em baixo temos em português, porque vai vir pro Brasil, não sabemos, importante que tem. E aqui está escrito, sempre que algo acontece, há um enorme bulburinho e alguém se queima. Estas gêmeas esquivas estão no encalço. Uma é a dente como fogo, outra fria como gelo, e trazem sempre o dobro do drama. Hum, fofoqueiras de plantão, gente, irmãs fofoqueiras. Mas enfim, aqui estão os armários, tudo muito bonitinho, tudo nesse efeito holográfico, mas como eu disse, o efeito holográfico parece um pouco diferente, porque na câmera agora as meninas não ficam holográficas. Então muito legal isso, muito legal, parabéns. Parabéns pra você que fez a caixa. E agora vamos para os acessórios dessas meninas, que eles estão aqui do lado, e eles não estão aparecendo na câmera, tá aparecendo uma pontinha ali, oi. Mas enfim, vamos começar pelos acessórios da Laurel, que é a ruiva. Vou sempre falar qual é a cor, né, porque o nome é difícil de gravar mesmo. E aqui está, ela vem com dois caixotinhos, como podem ver. Muito bonitinho, esse é o mais enxutozinho e grandinho, e esse aqui é o mais quadradão. E aqui temos o RH, bem basiquinho. RH com várias bolinhas. Tem aqui, é o mesmo formato da caixa dela. E aqui os negocinhos em cada ponta. Tudo nesse acrílico aqui, esse plástico transparente aqui, não sei. E você abre e ela vem com o sapatinho. Tudo bom. Já vou mostrar o sapato dela, porque, né, já abri. Aqui o segundo sapato delas. É igual, mas só muda a cor, né, pra cada uma. Ele tem aqui o salto rosa, indo pro degradê, pro vermelho. E desse outro lado, temos o amarelo, indo no degradê, para o garanja. E no salto, temos o RH em dourado ali. Muito bonitinho. O resto do sapato é branco. Temos um colante aqui. Bem pequenininho. Essa tira dourada, é um colantezinho. Na frente, temos essa parte pintada de dourada. Bem doido. Aqui debaixo, na sola do sapato, é bem bonito. E atrás. Aqui também. É um sapato bem simplesinho e bem feio, na verdade. Então, aquelas, né? É meio o que assim, então... É. Sobre isso. E aqui, no segundo caixotinho. Aqui, bem chutozinho. Podemos abrir ele aqui. E ela vem com um par de brincos. Esse é o brinco, basicamente, reciclado de Rainbow High. Que toda menina tem esse brinco. Deve vender baratinho, lá na escola. Não sei como é que é. Se bem que é uma escola de burguesas, né? Enfim. Mas aqui, é um brinco vermelho. Com as pontas em dourado. Ele vem nesse plásticozinho aqui. Para ficar protegido e você não perder. Como eu não tenho lugar melhor pra colocar, deixei aqui mesmo. Mas, acaba sumindo na boneca. Porque ambas tem um cabelo muito, né? Vocês vão ver daqui a pouco. Mas, o brinco acaba sumindo no cabelo. Então, tem escrito Rainbow High ali. Então, acaba sumindo. E, de acessórios, a Holly vem com o mesmo formato de caixa. Só que, pela primeira vez, de Rainbow High, nós... A gente teve uma caixa prata. Se vamos ter outras, não sabemos. Mas, temos duas caixas pratas. Que ficam destoando das outras. É muito legal. Pessoas que têm gatilhos sobre isso estão tendo uns ataques aí. Mas, tudo bem. E aqui, o RH padrãozinho. Só é tudo prata. Fica um pouco apagadinho, né? Como vocês podem perceber. Porque o negócio já é branco. Transparente. Branco, sei lá. E fica esse prata aqui. Bem brilhante, então. E aqui, o grandão. Para o sapato. Confesso que eu gostei do prata. Mas, ele parece que, tipo, agora tá tudo transparente, sabe? Mas, dá um aspecto bem legal. Transparente. Aqui, o sapato, como eu disse, é igual. Olha aqui. Tá do lado certo? Não sei. Ui! Tá caindo. Esse sapato, meu Deus. Mas, aqui, eu não errogiei o sapato e ele ficou caindo. A pontinha aqui, agora, é prata. Com o degradê do sapato indo do azul escuro para o verde. E aqui, do roxo para o azul escuro. Aqui, como se seguisse. É bem legal. Tem um colantezinho ali também, ó. Bem bonitinho. E aqui, no salto também, ó. Tem o RH, só que em prata, agora. Lindo, lindo, lindo. Muito legal. Muito legal, mas é um sapato bem sem gracinha. Eu fico meio triste com isso. Mas, tudo bem. E aqui, temos o brinco. Que vem o para-roi também. Esse aqui, já é um brinco roxo com prata. Esse aqui, eu gostei. Mas, mesmo assim, destaca na boneca. Então, eu acabei deixando ele aqui mesmo. Na live, eu coloquei na boneca. Então, se vocês quiserem ver como ficou. Mas, ficou, né? Aquelas. Podia ficar melhor. E agora, vamos para a boneca. Aqui está. Vamos começar pela Laurel. Conhecida como a Ruiva. A Gêmea do Fogo. Tudo bom. Isso pode ser um contexto muito errado. Mas, tudo bem. Aqui está. Como podem perceber, ela já tem a articulação de pescoço dela. A articulação de pescoço delas, das duas, são bem mais fáceis de mexer do que foi a da Jet. Lembra que eu falei que a da Jet, eu estava com medo de mexer, tudo bom. Mas, a delas está, né? Bem fácil de mexer, ó. Você só faz assim e ela já mexe. Como se fosse uma boneca normal. Não precisa dar creque no pescoço. Parece que está quebrando o pescoço da boneca, matando ela. Mas, aqui está ela. A Gêmea do Fogo. Vamos começar. Ela tem os olhos marrons aqui. Deixa eu aproximar ela mais da câmera aqui. Obrigada. Obrigada, Rosa. Até parece que se fosse ela aqui, ela ia fazer isso. Mas, tudo bem. Aqui está. Ela tem olhos marrons. É muito interessante. O olho dela é bem bonito. Dentro do olho, na parte do brilho, ela tem laranja e amarelo. O que dá um brilho a mais. E também, os brilhinhos dentro do olho tem um padrão diferente das outras meninas. Então, é bem legal isso também. A maquiagem dela aqui é bem... Tem um olho de gato bem comprido. Tudo bom, gata? Eu acho que já foi longe demais esse olho de gato aqui. Mas, ela tem uma maquiagem laranja com rosa. Bem esfumaçada, esse rosa, né? Como pode perceber. E, aqui em cima, tem um glitter. E, também, aqui nessa parte de baixo, tem um glitter também. A partezinha aqui tem um glitterzinho. E, debaixo do olho, também tem uma maquiagem do rosa pro amarelo. Mas, amarelo não tem em cima. E, a sobrancelha dela é esse marrom. Dos bão. Eu achei que a sobrancelha dela ia ser um vermelho, mas, tudo bem. E, o batom dela, muito bonitinho. Ela tem um contorno dos lábios aqui, como podem ver. Mas, tá bem clarinho. É um marrom bem clarinho, né? Vem aqui. E, é esse vermelho aqui. Meio rosadinho. Com um pouco de seus dentes aparecendo. Os lábios delas parecem um pouco mais grossos, eu diria. Os lábios delas parecem diferentes das outras meninas. Não sei se é ou se não. Mas, elas tem um molde diferente do rosto. Então, deve ser assim. Mas, eu falo que elas parecem que tem botox. Tudo bom? E, ela tem um pouco de brilhinho na cara, como vocês podem ver, assim, de longe. Mas, nada que seja wave 1 suada. E, também tem um blushzinho na bochechinha, bem. Dá pra perceber bem o blushzinho na bochechinha. Então. E, na parte do cabelo aqui. O cabelo dela, como está. Eu lavei. E, cacheei. Tudo bom? Ficou... Eu fiz até um vídeo no TikTok delas. Quando eu soltei os cachos. Porque enrolou muito. Mas, é que já passou 3 dias desde aquilo que eu tô gravando. Passou 3 dias. E, então... Aqui, como está? Oi, mãe. Era minha mãe, gente. Desculpa. Mas, aqui, como ficou o cabelo da L'Oreal. Ele não cacheeu muito, igual da irmã dela. Vocês vão ver. Mas, ele ficou muito... É bem macio a fibra dela. É uma fibra gelada também. Eu não sei o que acontece com essas fibras geladas aí. Mas, ela não cacheeu muito. Mas, cacheeu bem. Mas, não muito. E, veio cheio de nó também. Nessa fibra aqui. Então, saiu bastante cabelo. Porque, quando eu lavei. Mas, aqui. Ui. É muito bom. O cabelo dela. Enfim. Explicando o penteado. Ela vem nesse cabelo estilo Ariana Grande. Como podem ver. Ela tem essa franja aqui. Nessa parte aqui. Que é um pouco mais alta. E tem essa partezinha aqui. E, essa franja aqui. Porque você está querendo suporte, amada. Tudo bom? Mas, e essa mecha aqui. E, o rabo de cavalo gigante aqui. E, o cabelo dela, gente. Eu diria... Quando eu lavei. Ele passou do pé dela. Então, qualquer boneca hoje em dia. Pode ser uma competidora para a Amália. Mas, o cabelo delas é muito longo, gente. Sem brincadeira. Mas, aqui. É um cabelo bem longo. E, no rabo de cavalo com cachos. Ele fica no joelho. Mas, molhado e solto. Ele passa do pé dela. Então, é um belo cabelão. Dá para competir com a Rapunzel. Certeza. E, o cabelo dela consiste nas cores amarelo. Gema de ovo. Laranjinha. E, um rosa. Porque o vermelho aqui. Ninguém quis botar o vermelho aqui. O vermelho aqui simplesmente não existe. É só um laranja, amarelo, gema de ovo e o rosa. Mas, dá a impressão que tem vermelho aqui. Mas, não tem vermelho nenhum aqui. Enfim, ilusões. E, na parte da orelha. Ela vem este brinquinho aqui. Muito bonito. Com R, R, R. Né? E, só um R com... É... Como é? Pedrinhas brancas. Mas, na verdade, é só tinta branca mesmo. Pintadinho. Mas, é muito bonitinho. E, o brinco segue naquele esquema de ser muito curto. E, você ser fácil de perder. É sobre isso. E, o cabelo aqui está escondendo. Está vendo como eu falei? Por causa dessas duas mechas aqui da frente. Dependido do brinco. Igual o vermelho aqui veio. Ele esconde. Então, é bem triste. E, aqui. Na parte da roupa. Temos esse colar de tecido. Na verdade, é uma... Aquelas gargantilhas de fitinha. É uma fitinha estilo cinderela aqui. Que temos. Mas, ela é branca. E, com um pingente em dourado. Na fitinha. Com um RR. Um R pintado com pedrinhas brancas. E, uma pedrinha branca ali. Na meioga. Como podem ver. Mas, eu achei um colar bem irritante. Confesso que eu não consigo dar nó. Numa coisinha tão pequenininha. Meu Deus. Então, não fica lá essas coisas. Mas, já não veio lá essas coisas. Então, eu achei que a pessoa que embarou também não sabia direito. Mas, aqui está. A roupa dela. A roupa dela, eu vi que realmente existe. Na vida real. Eu fiquei tchutchutbom. Mas, aqui está. É basicamente uma cropped. Com decote de coração. E, minha gata resolveu ir no banheiro dela. Então, se vocês ouviram desmiadas. É ela declarando que foi no banheiro. Mas, é uma blusa de decote de coração. Com várias palavras escritas em metalizado de dourado e rosa. Tem escrito... Está tudo embaralhado. Mas, basicamente, tem palavras como magic, sparkle, rainbow. And... I don't know. But, um... Eu diria que é rainbow, sparkle, magic. E, nas mangas, né? Nas manguinhas delas. Temos esse laço mega bufante aqui. Que é bem engraçado na hora de colocar a manga na boneca. As mangas são bem longas, na verdade. Mas, é bem maluco isso daqui. E, dentro do laço, para ele não ficar uma coisa caída e sem sentido. Perdendo toda a essência. Ele tem um tug bem duro ali. Ali, como... É branquinho. O da irmã dela é preto. Como vocês vão ver daqui a pouco. O dela é branco. Para não ser perceptível. Mas, aí, ele fica nessa consistência mais dura. E não pede o formato de laço. Aqui, do outro lado. Olha aqui. Essa fibra, meu Deus. Melhor aqui. Mas, o metalizado dela é todo dourado, basicamente. Então... E, só desse lado aqui. Que é o vermelho. Então, se você estiver se perguntando. Aqui, tudo é dourado. E, só essa parte aqui. É o metalizado de rosa. Meio vermelho, assim. Meio avermelhado. E a saia. Essa... Essa aqui, de evangélica. É bem simples também. Fundo branco. Mesma coisa. E, aqui embaixo, temos esse... Babadinho, aqui. Bem bonitinho. Só queria dizer que a piada da saia de evangélica foi referência à nossa live. Então, não sou eu falando. Foi o comentário dela. Deixar bem claro. E, aqui. Nas suas mãos. Temos o esmalte. Cada unha está pintada de uma cor. Um midinho de rosa. O dedo ali é amarelo. O outro, laranja. O outro, vermelho. E o outro, rosa. De novo. E, eu pintei a unha igual. Tudo bom? Olha aqui. Como fica na vida real. Fica essa coisa louca. Meu Deus. Meu pai vai me deserdar. Ele perguntou. Giovanna, você está doida? Enfim. Mais coisas da vida. Para gravar um vídeo. E, aqui. A bolsa dela é de tecido. Tudo bom. Aqui, a bolsa dela. É basicamente igual da irmã. Mas, eu não mostrei da irmã ainda. Então, aqui. É essa vermelha. Esse corinho vermelho aqui. Super legal. Super bonito. E, temos um R aqui. Podia ter alguma coisa nesse R. Tipo, um brilhinho. Mas, né? É sobre isso. E, essa alça é super grossa. De plástico. Eu achei essa alça meio nada a ver. E, aqui. Atrás. Toda costuradinha. Bonitinha. E, ela tem um velcro aqui. Branco. E, você abre. Tem um tecidinho diferente aqui. E, é tudo forradinho. Lá dentro. Caso você queira botar alguma coisa. Tipo, os brincos. Então, é muito legal. Eu gostei bastante dessa bolsa. Que coisa chique. Que coisa glamourosa. E, aqui. Esses joelhinhos. Muito bonitinhos. E, aqui. Temos o seu sapato. Mega sem graça. Eu achei que ficou meio sem graça, né? Mas, eu achei esses dois sapatos que vieram bem sem graça. Então, é sobre isso. E, aqui. Muito bonitinho. E sem graça. Mas, vem escrito rainbow em dourado. Quatro rainbows aqui. Tem muito rainbow acontecendo. E, tem uma fiveirinha ali em dourado também. Tudo veio já pintadinho. Ai, eu não customizo nada faz tempo. Ainda bem. As bonecas já vêm com coisa pintada. E, o degradê do amarelo. Para o rosa. Porque, não tem vermelho, né? Nessa boneca. Ela não usa vermelho. Enfim. E, é tudo branco. O problema desse sapato. É que ele é muito largo. Como podem ver. Aqui. Essas partes aqui. É porque o sapato é muito largo. Para ele sair facilmente. Aqui atrás fica mais visível. Quanto que ele é largo. Não podem perceber. Ele é muito largo. Devia ter uma meia aqui. Se tivesse uma meia, ficaria ótimo. Mas, ele não sai sozinho. Porque, né? Ele é desse jeito. Mas, enfim. Ele acaba saindo muito fácil. Mas, o outro não. Ainda bem. Depois da caia. Esses sapatos assim. Eles não costumam mais cair sozinhos. Então, muito bom. Muito bom. E, agora. Vamos para a irmã dela. Considerada a favorita na live. Na live, consideraram a Holly a favorita. Então, quero saber vocês aqui do YouTube. Qual vai ser a favorita de vocês. E, aqui está. Ela já está com o pescoço meio tortinho. Tudo bom? Bom. Dentro dos olhos delas. Vamos olhar. A vida dela nos olhos. O olho dela, na verdade, é branco. Eu achei que ele fosse azul. Eu me senti tapeada. Mas, o que dá cor aos olhos brancos dela. É os brilhinhos. Que, na verdade. O brilho, em vez de ser branco. Ele tem as cores delas. Dela, na verdade. Que é roxo, azul, verde. E um azulzinho mais claro. Dando essa sensação de que é azul. Mas, na verdade, ele é branco com os brilhinhos. E a maquiagem dela parece que é bem mais detalhada do que a irmã. Porque é. Ela tem os cílios ali inseridos. Temos um degradê na maquiagem do verde claro para o rosa choque. Então, meu Deus. Já bateu na cara da irmã com essa maquiagem. E embaixo temos... Eu tô vendo se os cílios é iguais, mas não. Os cílios não é igual. Enfim. E a maquiagem embaixo é esse azul com amarelo. E tem glitter. Tem mais glitter nela aqui. Tem mais glitter aqui. E aqui, no cantinho do olho. Sobrancelha marrom também. Brilhinho na cara também. Mas nada tão relevante. E aqui, o batom dela. O batom dela já parece que tem duas cores. Parece que tem um rosa. Um vermelho. E o batom dela é bem mais forte que o da irmã. Não sei se ele parece mais forte. Mas enfim. Vou colocar ela do lado da irmã para comparar os cílios. Tudo bom. Deixa eu ver. É... Eu acho que é o mesmo cílios, mas... Sei lá. Parece meio diferente. Parece que na Rolly tá mais grosso. Enfim. Coisas. Coisas de gênero. Aqui está. O cabelo dela já tem uma fibra diferente, claro. Ele já... E a fibra também é diferente porque ela é um pouco melhor. Ela veio com menos nó. E ela cachilhou melhor. Então... É. A fibra além da cor diferente, ela é um pouco melhor sim. Mas ela vem nessas cores de violeta. Verde. E azul. As cores do cabelo dela. Foi uma dessas tonalidades lindas, maravilhosa. O penteado... O penteado da Ariana Grande também. E aqui no coquezinho... Não, coquezinho. No rabo de cavalo aqui. É bem dividida as cores do cabelo dela. Então... Mas eu aconselho de tomar cuidado porque como... As pessoas dizem... As Rainbow High não tem o repartimento aqui da cabeça. Então não dá pra saber o que que é mecha. E o que que é o rabo de cavalo. Enfim. Só reparei nisso quando eu perdi. Hum. O cabelo dela. Tudo bom? E aqui está o cabelo dela. Como podem ver... Ele tá bem... Mais curto que o da irmã. Porque ele cachilhou mais. Mas... É o mesmo comprimento. O cabelo das duas. Que passa do pé. Mas aqui... A fibra dela bem geladinha. E... Cacheou muito bem. Aqui os cachos. Que luxo. Meu Deus. Se vai cair, não sei. Mas se cair, pelo menos temos esse vídeo gravado. Para ver como eles eram maravilhosos. Não é, Rog? Hum. É sobre isso. E na parte da roupa, ela tem também a fitinha em preto. E a gargantilha da Cinderela ali. Eu não sei se chama a gargantilha. Mas tem um pingentinho ali em prata. Com uma pedrinha em branco também. Com o HH e o H com pedrinhas. Mas as pedrinhas não estão pintadas. Porque já é prata e é pintar de branco. Então os caras falaram não. E aqui na parte dos brincos. Que eu esqueci de mostrar. E eu vou fingir que não. Temos H, 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 H. Muitos Hs aqui. E com só um H. Com bolinhas. Mas também não está pintado. Os caras falaram não. Já é prata. Então para que pintar de branco? Mas ficaria legal. Mas porém não. Mas como podem ver. Também não aparece muito brinco. Por causa do cabelo. Principalmente que o meu eu cachiei demais. Mas eu só deixei um dia com canudo, gente. Ficou desse jeito. Tudo bom? E aqui a roupa é a mesma. Minha mãe reclamou disso. Ela falou que queria que tivesse uma roupa diferente. Mas eu falei. Elas são gêmeas. Enfim, foi uma discussão assim. Discussão normal. Mas aqui. E aí começou a obra. Mas o fundo dessa blusa já é o preto. Ela já é a irmã gótica aqui. A irmã fria e calculista. E já as palavras são as mesmas. O metalizar. Eu não vou conseguir. Eu tenho que fechar a janela. Eu fui fechar. Mas a minha gata está na sacada. E não adiantou nada. Também fechada a cozinha. Mas a roupa em si é preta. Porque ela é a irmã gótica aqui. Mas o metalizado dela já é um pouco diferente. Já temos umas cores diferentes. Aqui na frente já temos esse azul. Nessa lateral aqui. Temos roxo. Muito bonitinho. E tem o mesmo negocinho no laço. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui a rendinha preta. Esse tugzinho aqui. E desse lado aqui. Parece que é o mesmo tom de azul. Porém nesse laço aqui. Já temos um verde. No degradê. Para o azul mais claro. E esse degradê aqui é muito legal. Então eu não entendo. Porque a irmã dela não tem isso. Poderia ter. Poderia ter. Mas a irmã dela não tem. Por isso que a irmã dela. É considerada um pouco mais sem graça. Porque ela já não tem esse degradê aqui. Mais aqui. Barriguinha de fora. E a saia também aqui. Com o babadinho embaixo. Muito bonitinho. E na bolsa aqui também. Deixa eu mostrar a bolsa pra vocês. Aqui está a bolsa. É a mesma alça. É o mesmo design. Mas tá um pouco torto isso daqui. Enfim. Ela é nesse roxo já. Com um H. E aqui atrás também. E o velcro já é preto. E você abre aqui. O forradinho é em preto também. E muito bonitinho também. Bolsa de tecido são a melhor. Porque não pesa no braço da boneca. Isso pra Monster High seria muito bom. Porque tem Monster High que não aguenta carregar nada. Com aqueles bracitos. Então. Acho muito legal. E a unha dela aqui. É lilás. Com azul. É verde e água. Verde. E lilás de novo. Igual a mim. Só que o meu azul. Essa tonalidade aqui ficou meio zoada. Mas o resto tá tudo igual. Então é sobre isso. Fiz uma bolha no dedo. Por favor não reparem. E agora todo mundo vai ver. E aqui o sapato também é igual. De sua irmã. E também é largo. Igual da sua irmã. Então é muito legal isso. Ambas com sapatos. Que parece que elas falaram que iriam 38. A pessoa veio com 42. Enfim. Porque elas gostaram do estilo. Mas o degradê. Vai do roxo até o verde. Muito bonitinho. Bati na câmera. Como sempre. Até quando eu ajusto pra não bater. Eu bato. E aí. O degradê também tem um azul escurinho. E é tudo em prata. Então basicamente uma é com dourado e branco. E a outra é preto com prata. E bom. Para encerrar o vídeo. Vamos mostrar os pentes. Dessa vez eu deixei por último. Aqui temos o pente prata. Não tem glitter nenhum. O que eu fiquei meio triste. Porque eu gosto do glitter dos pentes. Mas aqui. Bem o básico de Rainbow High. O básico de Rainbow High. Porém sem glitter. E aqui o da Laurel. Douradinho. Veio essa partezinha meio falhadinha aqui. Não entendi porquê. Mas tudo bem. E aqui. E aqui o suporte também. É o suporte já com a garrinha nova. E o suporte faz que eu não estou gostando dessa garrinha nova. Fica caindo sozinha a boneca. Então aqui. A basezinha. Tudo igual. Eu pareci muito com o suporte da Avery. Estou um pouco com os tons assim. Mas... É basicamente igual o suporte da Avery. Não entendo porquê. Teve outra boneca com dourado. E agora a linha das Rockstar. Todas tem suporte dourado. Eu não sei o que está acontecendo. A Elite tem suporte dourado. É isso gente. E a irmã dela. Exclusiva. Eu tenho um suporte prata aqui. Porque ela é diferenciada. Por isso a sua irmã é considerada mais bonita. Mas eu confesso que eu não estou gostando muito dessa garrinha. Elas ficam caindo do nada. Olha aqui. Porque ele serve para quando a... Basicamente a roupa é muito grossa. E ele não afeta a roupa. Isso é bem legal. Mas quando a roupa é assim. Bem justinha. Ela fica caindo sozinha. Isso me irrita um pouco. E também porque elas ficam caindo. Então isso me deixa preocupada. Mas a articulação da cabeça. Muito boa. A articulação básica delas. Do braço. Muito boa também. A articulação das pernas. Um pouco travadinha. Mas nada demais. Enfim. Essas são as irmãs divias. Que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que tenham gostado. Deixa aí nos comentários. Qual foi a sua irmã favorita. Se foi a Holly. Ou a Laurel. Deixa aí. Quero saber a opinião de vocês. Na live. Se não me engano. A Holly. Que foi considerada a mais bonita. Então deixa aí. Se você acha que na verdade. É a Laurel. Então deixa aí. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.